Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. O melhor jogador em campo, se for dar a entrega, uma medalha, pelo próprio presidente, pelo presidente do clube. Como é que se sente? A pessoa não se paga o microfone? Sinto-me honrado. Não conseguimos ouvir, Anderson. Sim, desculpa. Sinto-me honrado com isso. É um gesto que vai ser marcado pela vida toda, porque é a primeira vez que isso acontece na minha vida. Anderson, esperava ser eleito o melhor jogador em campo? Não, não, não. Não esperava ser eleito o melhor jogador em campo, mas sim ser notado. Bem, e esta vitória vem de cá especialmente para quem? Dedico especialmente para minha mãe, que tem sempre orado por mim e para toda a minha família. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.